Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal, galera Eu tinha pedido no vídeo anterior que nós tiramos aquelas duas cartas lendárias épicas da princesa e o nosso mineiro Então como a gente tirou os dois lendários em dois baús super mágicos, galera Eu decidi usar o mineiro e a princesa aqui no nosso deck Porém, esse nosso deck não é um deck muito comum, galera Por que, tio Veno, não é um deck muito comum? Porque, cara, nós estamos usando todos os voadores Estamos usando Dragão Infernal, Baby Dragon, Lava Round, Horda de Servos, Mega Servo e, cara, só faltam os servos Mas eu não quero colocar os servos porque vai ficar muito difícil pra gente Tipo, o mineiro vai ajudar bastante porque a gente vai distrair eles com a Horda de Servos E vamos colocar o mineiro pra focar na torre do cara, tá ligado? Vai dar uma ajuda muito grande e eu não quero tirar também meu zap Porque o zap pode dar um zap lá nos Goblins Lanceiros do cara Ou dar um zap na Horda de Servos deles vai ajudar pra caramba Ou dar um zap na torre infernal deles e por aí afora Então eu quero deixar o zap aqui também, o mineiro e a nossa princesa E quero fazer uma batalha utilizando esse deck voador É um deck, tipo, ousado Pra caramba Com certeza a gente vai ter muita dificuldade em ganhar uma batalha usando ele Mas nós vamos tentar porque a gente é ousado, velho Cara, e meus troféus não tá baixos não, meus troféus tá altos, cara 3.295 Pra gente chegar lá em cima, caraca Pra gente ganhar essa, vai ser uma coisa Deixa eu botar esse aqui pra abrir Já vou até abrir aqui Vai que vem um cemitério nesse baúzinho de madeira Eu nunca ganhei nenhuma carta épica Épica não, mentira Nenhuma carta lendária nesse baúzinho de madeira que é o maú grátis, beleza? Temos mais dois aqui pra abrir Bola de fogo, canhão Mais um Ouro Cabana de goblins, cavaleiro Já era Beleza, galera Vamos partir pra batalha e vamos ver o que que vai sair desse combate, galera Não perde, por favor, meu noninho Ai Rafael 20 Divergência Beleza, beleza Vamos... Eita, caraca Já jogou o corredor ali bolado Já jogou o corredor bolado, mano Agora a gente faz o que, galera? Aqui Princesa aqui E o nosso mineiro aqui, ó O nosso mineiro lá do outro lado Tá, tipo Isso Demos um dano considerável na torre dele, galera Ele por ali colocou o cavaleiro que dificultou um pouquinho a nossa vida Beleza, o cara tem flechas Era o que mais ou menos eu queria saber Deixa ele vir, deixa ele vir, deixa ele vir, deixa ele vir, deixa ele vir Eu não vou atacar, vou deixar ele atacar, vou deixar ele atacar Vou deixar ele atacar Por quê? Porque eu vou jogar um lava round, galera Vou jogar um lava round aqui por trás e vamos ver o que a gente consegue fazer Dragão infernal aqui Vai levar nossa torre Vai levar nossa torre Podemos colocar ali o dragãozinho pra proteger E a princesa pra atacar o exército de servos que ele vai botar ali, que eu tô ligado Ó, sabia, mano, sabia Tio V não conhece as táticas de vocês, mano Relaxa, relaxa Mineiro aqui atrás Beleza Beleza Tamo focando ali na torre dele Bom, tá dando mais ou menos, galera Tá dando mais ou menos A nossa torre tá praticamente com a mesma vida dele Porém a gente já acertou a torre do rei dele Beleza Beleza Aqui Ele vai jogar as flechas que eu tô ligado Beleza Tá indo um ataque difícil pra ele segurar ali, tá Tá indo um ataque difícil pra ele segurar ali Vamos ver o que ele vai fazer Vamos ver o que ele vai fazer Vamos ver o que ele vai fazer Vai levar nossa torre, com certeza Beleza, beleza Mas a gente tá indo com um ataque bruto pra cima dele, galera A gente tá indo com um ataque bruto pra cima dele Vamos dar um zap aqui pra ajudar Olha a torre dele caindo Olha a torre do rei dele caindo, galera Se liga na torre do rei dele caindo E a gente dando três coroas Como? Tipo um cocodilho Já era, mané Aqui vem a anarquia Uhul Três coroas, rapá Bom jogo, mano Bom jogo Obrigado E dá um joinha pra ele Deixa o joinha também no vídeo, galera Nós somos um Xtreme bolado Batemos o nosso recorde de troféus 3.328 troféus Aqui, bolado Eu vou até confirmar, velho Se esse aqui é o nosso recorde mesmo Cadê? Tio Venom Venom Xtreme 3.328 3.328 troféus Troféu pra caramba Vamos doar essas cartas Que a gente é doador Beleza? Tem mais pra doar? Não tem mais pra doar E a gente tá aprendendo, galera A gente tá, não é muito bom não Mas também não é muito ruim também não Beleza, galera Deixa aquele like bolado Um deck ousado pra caramba Só com cartas voadoras O mineiro e a princesa Pra dar aquele suporte ali E cara E foi sensacional Levamos as três coroas Do nosso oponente Pessoal, muito obrigado A todos vocês que assistiram Aquele super abraço Fiquem bem